Ah Em 3 minutos vamos saber Achei aqui no site Tá falando que é tem 3 dias Eu coloquei agora Mas sabe qual é o pior? Abre Não, tem como você marcar pra pegar várias Puta que pariu, eu fiz merda Qual a pressão que você passou pra ele? Passei não, ele tá pegando o teu Não, você passou o link É uma dele geral ali Tem vários benefícios É barato? É, eu uso o barato Por que você está chamando ele de Liz Porque o barato aqui já tá um pouco caro pra mim Eu uso o... cadê? Nossa mano, tá esquisito Eu moro no inventário de cristal Aqui Ah Aqui 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 é cristal que fica no meio da pedra de alquimia Eu posso tirar do outro char? Tem qualquer slot aqui dos cristal Cristal perto da pedra de alquimia O cristal de pedra de alquimia Aquele que é do Hulk Ah tá Pode tirar do outro char O que é? Qual que eu fiz pra eles ontem? O que é mais baratinho, tá ligado? Eu acho que dá pra dar uma segurada Sem contar com o slot da terra da amanhecer Ai que burro Eu podia ter pego tudo de uma vez que é empregado Como é que ele chama? Você lembra? O que é? A pedra da alquimia? É Pedra de tachros O que é isso? T-A-C-H Escreve só tachros só T-A-C-H Você vai achar Qual que é aquela loja do selo? Loja do selo deve ser o posto de troca Baú lá em cima Baúzinho na superior direito O que que eu pego aqui com as minhas cem Meus cem selos Na jornada? Engraçado na pare... Na p... Pedra de espirro de tachos Tem como eu pegado aqui? Pedra de empregada? Dá pra puxar pela empregada Que que você quer pegar aí, cara? Ih, olha que que eu gasto esse senha aqui Que que tem de bom aqui Deixa eu ver... Bom, vê se você tem isso aqui Os dois principais você pegou já Agora o resto seria tipo Dependendo da sua necessidade, tá ligado? Por exemplo, tem aquele balde de auxílio e aprimoramento Entendeu? Eu escrevo assim Pedra... Pedra de espírito Tamo aí empregada Não A atualização começa que horas? Como? A atualização começa que horas? 3 da manhã Não, eu não sou empregada, eu não sei ouvir Aperta CTRL F Sai daí, aperta CTRL F Procura assim ó T, A, C, H, TAC Sai daí CTRL F Ele só dá um pouquinho de material De pedra Que que esse... Que que tem de bom esse cavalo Aqui ó Que cavalo Esse cavalo Esse cavalo... Deixa eu ver... Não... Ele tem... Ele tem 3 skills das 8 que precisa pra virar porcel Mas isso aí... Treinamento de porcel é tipo... Ninguém faz mais... É descendo Vê se acha isso aqui Não... Aí ó... Que não tem equipado Por céu pra vender Então... Que que eu pego... É... O botão direito É... 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 O artesão... Quanto que vale um... Um... Trabalhador até um goblin Artesão Ativou Menos que esses selos aí provavelmente Esses bichos aqui tão esquisitos O problema é que isso aí Tá vendo essa alista de baixo aí, cara? Essa alista de baixo são as trocas infinitas, entendeu? Você pode trocar sempre o selo por essas coisas aí As de cima lá são limitadas justamente porque elas são ofertas melhores, entendeu? Entendeu? Então... Aí... Cadê que eu peguei no fundo ou nada, hein? Pegou um... Pegou um... Pegou um... Tá ruim esses bichos, hein? Agora se tu for... Ficar... Se tu não for realmente jogar o arrombador Configura as férias depois Tá Vem pra cá, mano Tu me segue Ai, eu vou botar aqui, rapaziada Falou 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 Aqui... Energia do porcel Caixa de energia do nosso demodamento Pergamos... Não, isso aí é só um aviso, né? Pra escolher nada E tem 22 E tipo... Ah, tá Tô ganhando os dois É, mano 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 Vocês também Por que tu vir? Ah, não É, não Isso porque Estou reclamando Que não contou o resto, tá ligado? Que já era pra estar no mínimo No mínimo Uns 40, tá ligado? Porra Não tô suando, velho Eu não tô no final do ano passado Sabendo! O quê? Pro Teti Ah, foi ele? Não, não é final não. Foi quando lançou a terra do amanhecer. Como é que era o bagulho lá de cedo que tu falou que tu fazia? Ou shift esquerdo e mais um tempo? Shift esquerdo, dá o dash, pra frente F. Ó, vê se o pra frente F mata esse pack aí. Matou? Sim. Então dá o dash pro próximo pack agora. Vai. E vai alternando isso, entendeu? Pra frente F, no pack. Dá o dash, shift esquerdo no outro. Olha que bit que eu... Se pra frente F não voltar tempo, você pode usar pra trás E, pra trás F. Que demora mais um tempo pra castar, mas... Dá um dano no caralho. Que as vezes não tá matando com hit só, né? Você não tem autocura não. Zé, pra trás E pra tu ver. Não sei se você tem. Pra trás E. É, mas o seu tá esquisito. O seu tá fraco pra mim, viu? Não tá eu saindo mãozão. É pra sair uma mãozão dando soco assim. É, eu não upei lá uma especialização. Tem que upar, pô. Por que que você não upou? Falou que eu não sabia. Não, sabe? Tudo que tá escrito forte, cara. Tudo, tudo. Ah, tá. Isso aí. Tem que upar todas as skills do Seijo, pô. Todas as skills do Seijo. Se você, você começa pelas cortes. E aí depois que você upou as cortes, o resto é a turma, entendeu? Deixa por último só o ombro de ferro que é a passiva de peso. Aham. 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 Aí depois você quiser resetar. Aham. É difícil conseguir isso ou não? Não Não Tirar o ponto de skill Tirar o addon você precisou de skill Tirar o ponto de skill é só ir no instrutor de habilidades Não é difícil não mas tipo Também o pessoal não costuma ficar trocando assim addon assim Um com o outro o tempo todo Que que é addon? Tem dois presets de skill Addon é aquela especialização da habilidade lá que dá um buff Lembra? Falei No K tem a janelinha lá Tem um aprimoramento e tem um especializar Aí aquele especializar de você tipo bota um buff nas suas skills entendeu? E aí que a gente tem que abrir o botão Nossa vai meter uma vez Você fala no especializar do K? Isso de K isso mesmo Esse especializar o que o pessoal chama de addon entendeu? Eu achei que era algo mais complicado Não é só isso mesmo É pra trocar esse especializar você precisa ou desse livro da Laminguante ou gastar esse tilhaço entendeu? Mas É tranquilo É tranquilo Não é nada que vai te agarrar no jogo Não é nada Não é nada que vai te agarrar no skill É isso mesmo É isso mesmo É isso mesmo É o diferenciador do K Pode escolher skill Como assim? Você vai no treinador lá Aperta cai para você ver Aperta cai para você ver Cai vai na última página A outra parte ali especializar Esse aqui Eu sei que Eu sei que Eu não é isso É um negócio que você pode upar level 50 Skill de 51 E não sei o que lá É isso Mas é isso Mas é isso Só que lá no treinador Lá você tem que escolher Entendeu? Aquela interface do treinador É pra você escolher qual que você vai botar E o boost que você vai colocar Ah é a mesma coisa? Aí no carro Só mostra qual que tá ativo Entendeu? Eita Eu tinha visto um vídeo O cara colocava uns buff nos skills lá Mas eu acho que nem era só duas opções não Tinha vários skills Não era só daquelas lá É mas eu acho que na rede de canais nem tem aqui É porque quando eu entrava nesse treinador Os blocos ficavam tudo vazios Então eu achei que tinha que colocar Tinha que fazer Porque você tem que escolher ali Escolher especialização Entendeu? Mas você pode fazer isso Olha a minha tela aí Amor Vigia meu personagem Vigia aí Take turn Vou enviar a tela dele O Gustavo Ó essa daqui que eu tô falando Tá vendo? Do carro Aham Pronto Isso aqui A interface que você viu É essa aqui ó Você vem aqui Escolhe a skill É a mesma coisa A minha primeira Tá erupção sombria Chance 60 críticos O meu atirou no carro Só que no personagem tava tudo em branco Então Mas é porque você não tem nenhum ainda Mas ó Tá vendo aqui Erupção sombria Chance 60 críticos Velocidade com duração Não O meu era diferente né Aqui Quando você escolhe aqui as skills Ele vai Vai aparecer desse jeito aqui ó Aí como você não tem nada Aparece meio diferente Mas é a mesma coisa Mas no meu ninja não tem nada Então mas você vai colocar Tá porque você não botou no seu ninja ainda também Você tem que Você tem que Volta lá no seu carro Ah Hum Aqui fica nível 5 A habilidade especializada nível 56 57 58 né Aprimoramento de habilidade Hum Eu tava achando que você tava falando Que era isso aí ó Não não É esse aqui Ah Isso aí eu não tenho nenhum char Isso aí eu posso trocar também Aleatoriamente fácil ou não Pô É o que eu sei Esse aqui pra você trocar Se você não tiver com aquele negocinho Você usa estilhaço Pra cara você troca Estilhaço de memória Que é esse item aqui Que ele tá spawnando Eu tava criando um akuno fora da temporada Tô falando com um quest Por que você tá fazendo isso? Por que eu não quero um akuno preso na temporada Se o ninja já foi ruim Imagina como Eu não sei por que Eu a Jorge eu queria do zero O mesmo personagem Eu ganho cinco vezes XP a mais que ela Você usou algum buff? Não Não faz sentido Não faz sentido Não faz Não faz Não faz Mas tipo assim Eu leio até nos level baixo Enquanto eu ganhava 1% Eu ganhava 200 Eu ganhava 200 Eu ganhava 200 Eu ganhava 1% completo Eu ganhava 200 Eu ganhava 1% completo O Elixir O Elixir é o Ferraco da Fera Fármaco Com acento no A Pá Com acento no A Com acento no A Com a cor E aí o O outro é refeição simples de Kron, que são os buffs PvE pra tu dar mais dano ali no gringo. Fármaco da Fera, eu tenho... Então, você gasta 4 por hora desse fármaco da Fera e a refeição dura 2 horas cada uma. Então você pode comprar um tanto bom aí de fármaco e refeição precisa comprar menos. Ih, já tem um link grátis aqui. Aqui, refeição, fármaco, tem mais alguma coisa? Dá até link grátis? Não, eu voltei por causa do negócio retornado. Ah, tá. Fala aí. E a pedra da alquimia? A pedra da alquimia é essa aí. Ou atacros ou você compra no mercado com a pedra do espírito da destruição. É, pode usar essa daí. Mostra o nome do meu pai. Coloca no seu inventário e ativa o quadradinho. Tá noite. E aí, pô, não tem empregado na... Negócio retornado. Aí fui escamar. Ué, só algum bagulho que tá dando pra linkar fácil, sabe? Que é o... Boi de Guild, pô. Fazendo o Boi de Guild, tá dando pra linkar rapidão. Boca do 1. Boca do 1. Eu não quero dar uma olhada na PT se tem alguma coisa aqui, porque ela não ganha XP de direito nenhum. Eu jopei 2 level aqui, ela não pôs nenhum. Boca do 1. Mostra aí, mostra aí. Vamos ver. Deixa eu ver, você tá em live? Tô, mas eu tô abrindo aí. Você. Abre. Abre a live errada. Tá no score não? Dog, Georgia. Olha, Georgia, um bug que ela tem é da Pedra de Tacos. É, mas isso aqui é de... Deu agora. Se eu quiser que ela não tem nada a ver. 36, ela tá 34. Tipo, o level não tá muito diferente não, mas... Ah, agora porque tá demorando pá, mas aqui eu... Quer ver? Ela... Quer que ela não, vai. É porque eu ganho mais experiência do 36 do que ela ganha no 35. Aqui, ó. Só mano, isso aqui, ó. Não, eu tô achando que é porque a pessoa que mata realmente ganha um pouco mais, tá ligado? Deixa eu ver se o buff dela, ó, da Lua Minguante tá ativo, ó. É, o seu também tá com o buff da Lua Minguante ativo dela não, entendeu? Não tem esse livro secreto da Lua Minguante, ó. Passa o mouse nele, ele dá 100% de XP também a mais. Ó. 100% XP de combate. E o dela não tá ativo. O dela não tá ativo. Tem que estivar. Ah, tem compra. Não, compra não. Você pode dar Ctrl F e escrever Minguante pra ver se você tem algum sobrando. Vai ver, ó. Vai ver, ó. Vai ver. Só me pedir aqui, porque senão... Vai ver. O que que eu digito, Lua Minguante? Minguante. Minguante. Só escrever Minguante. Tem que ver o preço da F de Cristal também, se tiver aqui dito. É, também. Dá Enter. Dei. Apago ou Lua? Quero só Minguante. Não. Não tem, não tem não. É, não tem não. É, é por isso, então, a diferença, então, de XP. Onde que pega esse livro? Que eu não tenho. É o meu, tem sim. Esse livro ou ganha, ou ganha em evento, tá ligado? Essas coisas. Tem como trocar por alguns selos aí também, de dar temporada. Ou você vai, ou compra por cash. É um, é um dos bugs que o pessoal compra por cash, hein? Será que é naquele? Mas ninguém compra. Ninguém compra, enfim. Quer dizer, ninguém não, né? Muitas pessoas normais, geralmente, tem um cupo que não vale a pena. Eu não sei onde que eu arrumei isso aí, ela não. É que você deve ter... É ver o que tinha feito também. Não fica no B, não? Se tivesse no B, ia aparecer no... É, até lá, aparece. Pode estar no Y, entendeu? Não sei se no Y eles dão em alguma hora. Calma. Vai, aperta o Y aí. Y? Y. Y. O pior que a gente não sabe daí, né? Fala pra baixo. Tá descindo. Acabando, vindo, vindo. Esse evento aqui já acabou, né, Cadu? Selo do sonho choroso, caloroso, quer dizer? Não sei não. Acabou. Acabou, acabou. É, eu não vi nenhum, mas você tem tipo uns livros de combate ali que também dá 100%, se quiser. Ah, ok. Aí dá, fica igual. É, esse livro aí. Você ativar esse livro aí, vai ficar meio que igual aos dois. E bom que dura um dia também, certinho. Aí ativa ele de novo. Aí. Agora os dois são, devem estar com o mesmo multiplicador de XP agora. Eu vou ligar um dele. Mas se você ligar, eu vou ficar com a mais, velho. Você ativa com a mais. Mas essa diferença aí no nível 36, pô, quando chega lá pra frente, ela é muito, muito pouca, entendeu? Eu ativa com a mais. Eu ativei o livro, não deu, não. Tem que ativar de novo. Ah, mas tem um negócio aí que você usa que você ganha até 500. Aqui é um negócio de 500, compensa eu usar aqui ou não? Aí, agora eu não usaria não. Eu usaria mais pra frente lá, quando eles estiverem nos 58, 57. E aí, pô, vocês vão lá pra aquela caverna de novo, aquele canto lá do mar que vocês foram, lembra? Pra levei vocês. E lá vocês ativam esse bus. É, na vela usamos um de 100, então. É, vai, vai usando umas bobeirinhas. Esse de 100 aí dura 24 horas, bastante tempo. Ainda tem o Mario, hein, eu e ela. Calma, você já dá pra liberar a missão, alcançar o nível e começar com o espírito nele. Vamos lá, vamos mostrar lá. Cara, beleza, do lado. Pode fazer isso aqui, ó. Pô, o 36 lá que tá com o vídeo de rádio meio da vantilhão é o Awakening? É, é o Awakening. Sim. Eu vi o cara farmando, é desse jeito. Seja o Awakening é forte no farm também, no grind. Ô, Cadu, você sabe o que o meu Q faz da feiticeira com esses estilhaços aqui, que eu não entendi direito? Ixi, é o T. Seu Q você abre só com estilhaços e você buffa, não só você, mas a PT inteira com uma PA. Então, se você tiver com... Também tem uma bolinha ali, embaixo, na sua tela. Um 30, é, eu vi, eu sei o que gasto. Tem o número de estilhaços, então. Quando você, depois de uma quantidade de estilhaços, o buff é mais forte. Então, com 30 estilhaços, você buffa 30 de dano a monstra a mais. De PA, na verdade. Uai, isso é vários itens, você tá doido. Buffa o ataque geral. Tem, mano. Mas você não precisa ficar perto do Q, não. Tem algumas skills que já usam automaticamente. Tá despido. Tem skill na sucessão que usa também, outro? Ah, ele tá na sucessão? Na sucessão, não sei, eu acho que não. Tá na frene, né? É, então ele vai ter que ficar usando no Q mesmo. Vou ter que fazer o quê? 30 segundos o buff. 20 segundos. É, a cada 20 segundos você já aperta aqui e ele puxa o PA. Ainda mais dano. Aham. O que você tá aqui nos lobis, se eu tiver fazendo decente, eu vou fazer quantos KK a hora? Eu vario muito, você vai perder a sorte de dropar os Gatlan. É. Mas a média do Garmoth tá, tipo, 650 a hora. É isso, velho. O que não vai, cara? Tá bom, eu tô contente de você fazer meio... Meio, cara. Meio P. Sim. Se eu tirar 500 KK aí, tá pro iniciante aí, tá bom pra caralho. Fiz até de bombar. Mas você vai aprimorando, vai... Se você for... Por enquanto, você vai estar abaixo da média, tá ligado? Mas aí, se você for aprimorando o seu setup aí... Tá ligado? Botando o Cristal. É... Organizando melhor. E garantindo que vai matar com hit as magias, tá ligado? Aí você vai melhorar bastante, cara. Tipo, dá pra ficar acima da média tranquilo. Não sei também quem que é o desgraçado que fica botando o horeo do lobinho no Garmoth, né? Você joga de Feiticeira, Otavo? Joga a minha, hein? É, eu sei que eu vi ligando, quer ver? Eu tô aqui mostrando pra vocês, pô. Só que a minha é despertando. Pois é. Eu tenho que ver o que que eu faço. Se eu... Eu vou... Qual das duas eu fico. Como assim, mano? O seu, você sabe o que você vai ficar? Você vai ficar com essa aí, eu despertar? Ué, eu já graduei. O meu personagem de temporada é esse aqui, ué. Mano, não tá falando de personagens, tá falando de despertar. Só escolhi esse. Ah, tá. É a arma que você... Eu vou escolher a outra, assim, se eu despertar ou não era a outra. Pode ser duas, mano. Ah. Ó, porque eu desci aqui. Ó, pra você descer aqui não. Foda. Que falta, tá longe. Mata aqui no... Sei lá o que, né? Ué, quem desceu do cavalo então aqui? Foi eu. Porque eu achei que tinha chegado. Tava perto que teve. Fogo, você falou que mata ou... Cadu? O rachaxinho é o Iken, que ela vai jogar. Mata muito. Ele tem uma parada chatíssima, cara. Que é... Duas coisas na real, né? Sim, ele tem um slow muito forte. Que é, tipo, insuportável jogar contra. E aí, além disso, ele também tem um... Um grab à distância. E também é bem chato de jogar contra. Na maioria das vezes. Agora, dito. Na maioria das pessoas. O que eu tô sentindo, meu? Ah, enquanto eu vou... Ele já viu do jeito. Ele já viu do jeito. Nossa, matei todo mundo. Que besteira. Na hora que você maximizar, Tu vai fazer outras coisas enquanto faz isso, entendeu? Seu cérebro vai desligar e tu vai... Ó, eu tô fazendo uma parada assim E tô respondendo a pergunta de vocês, Tirando dúvida, tá? É um desafio pra dar um método. Tá grindo aqui? Tá grindo não de mim? Ah, tô grindo não de mim? Qual a caixa desse aqui é a melhor? Na caixa de L, na caixa de Cleia ou de Sheel? Dá pra você pegar os três, Só que você tem que abrir primeiro uma caixa no seu inventário. Vai lá no seu inventário de pérolas. Ahm... Inventário de pérolas vai ter... Ih, caralho, cadê a caixa? Era pra ter uma caixinha aí, pô. Vai, não. Lica pra organizar automaticamente. Vê que você não tá escondido lá no meu chão. Ah, era pra ter um tempo. Só que pesado. Só que sem, né? Ah, que caralho. Ah, não, você tá usando ali, ó. Qual que é aquele que você tá usando ali, ó. Qual que é aquele que você tá usando ali, ó. Que tá equipado. Traje que tá equipado. Não, não, o traje é esse aí. Do Bart, esse é qual, velho. Qual que é o do Bart? É o E, é o Sheel? Eu não sei qual que é esse. Passa o mouse ali em cima, rapidão, do traje. Não, eu não quero. Pera aí. É, deixa o mouse aí. Ele é bonito. Aqui. Eu usaria esse azulzinho aí, que ele dá bom de uma velocidade de movimentos. É, o azulzinho dá bom, só que ele é feio pra porra, né? É, ele é muito feio. Ô, Cadu, quantos porcento a mais de 100% tu fica? Quanto que 100% tu já tá caindo fora, depois que tu encheu o tu e o cavalo. Mas, quando você fez isso? Ah, o cavalo? Tu e o cavalo, é, eu sei. Não, não, o cavalo pode ficar 1 milhão por cento. Você escolheu o primeiro. Você agora faz o seguinte, desce pro cavalo. Não, não pode escolher, não. Desce da moto. Desce. Não, vai. Abre o inventário aí. Antes. Não, não, não. Tô falando com o Rinaldi primeiro, pera aí. Agora puxa o seu, o lixinho do seu cavalo. É que ele vai... Clica com o botão direito, é. Pode clicar com o direito também. E agora coloca de volta o stack, só que tudo. Calma, eu tenho que... Aí você fica fazendo isso, entendeu? Ah, dá pra fazer infinito? Dá. Ah, dá pra fazer infinito. Só cuidado pra não é nada. É, aí você vai dizer. É, você fica pecado. Eu já fiz isso com 500k já. Aí tem outro problema também. Se você deixar o seu cavalo morrer, tá ligado? Se você tiver carregando o bagulho de volta pra cidade, o seu cavalo agarrar num bicho e morrer... Faz cavalo ainda. Não, não, não. É, não, não. É, não, não. É, não. É, não. É, não. Agora deixa eu ver o negócio da Georgia ali. Hum, cadê? Cara, é... Abre lá o espírito negro de novo, pra ver, pra escolher o traje. E passa o mouse na caixa do traje aí, rapidão. Acho que esse aí tá escrito, qualquer. Ó, do bar... Esse Xiel você já tem, entendeu? Então você pega um dos outros dois. Ou Cleia ou outro. Qual você acha mais bonito, galera? Não, não sei. Porra, pior que eu acho que esses três aí não são muito bonitinhos, não. Deixa eu pegar o L aí pra ver se ela... Tá, pode conversar. Aí na próxima você pega o outro. Aí na próxima tu pega o do meio, né? Trocador. Fala, fala. Essa mulher aqui não tem capacete, o meu não aparece capacete nenhum pra ela. Capacete pra... Não sei, a sorte não tem capacete ou... Um set em base, já? Sim, mostrei isso, pô. Para de tirar aqui, ó. Oi? Geralmente é uma tiara, uma furfuzinha, um brinco, alguma coisa assim. Tem todos os skins que eu peguei, nenhuma mostrou o capacete? Ou você desativou pra aparecer o capacete ou... Mas o que desativou é só no Wii aqui no equipamento, né? No olhinho. É, isso aí. Então, ele tá tranquilo, tá? Ah, vou jogar com esse azulzinho, é bonito. Você também tem capacete não, né, amor? Meu Deus. Não, tem esse aqui. Não, o da Jorge já também não tá aparecendo. Você tira o capacete, vê se tem diferença. Tira o capacete só. Não. Não, tira ele, tira. Não tem, não tem. E ela não tem, não é? O meu também, não é? É, acho que o capacete é só pra falar que tem, não sei. Só pra fechar o bônus de conjuntos. Isso. A Ana vai embora. Você chamou o espírito negro, pegou tudo que eu tenho. Tem uma missalada. Eu tenho aqui, ó. Então faz... Eu venho a todas essas? É, vai apertar nele. Ame. Pronto. Deu dois inventários. Esses trajes grátis que eles dão, assim, na história, eles realmente fazem eles mais bem feinhos, assim, pra você gostar, você querer gastar, né? Você querer comprar um traje ali de cash. É, boba é nada. A melhor coisa, a mais satisfatória desse jogo é pintar traje, pô. É o de amarelo e preto. Ah, esse aqui eu acho um rápido. Tem como você pintar, aí. A gente tem um lugar na área do capitalismo. Ah, eu nunca tinha visto. Olha lá, aí o Okita pedindo alcançar nível 40 e conversar com o espírito. Você pegou um tanto de missão, né? Esse aqui já tá pedindo nível 40. Nossa, tá normal, tá? Deixa eu dar leve. Tá ocupado aí, Cadu? Então, tem level 35 aqui também. Mas eu tô meio... Se eu tô muito podre aqui ainda, ou tá... Tá indo aqui o Farmer. Ó, o objetivo é você dar um skill em cada pack e prosseguir adiante, entendeu? Vem cá, vamos matar aqui esses bichos que tem um. Se você tiver conseguindo fazer isso, tá bom. Eu vou olhar uma missão aqui. Não vai ser perfeito no começo, né? Entendeu? Tô mais próximo disso que você conseguir. Pode ser esse bicho vermelho, né? Não morrer nada. Não, se o bicho que não morre em um rio só, aquele grandão, você pode ignorar. Ah, tô com a lha de skill, né? Tá com o bicho vermelho. Tô mais um. Sim. Óbvio. O Neck tem movimentação longa, isso é uma maravilha pra farmar, velho. Aí eu fico, sei lá, sofrendo de Sork. Nesses spots, no caso. Com a Sork vai brilhar lá no endgame, quando... Não, por que que eu tô explicando isso pro Tava, cara? Que pô é essa? Não tô entendendo não. Chamou o cara ali pra dar umas idas Solaris. Complicado, né, velho? Pô, se falar nisso eu vou jogar Solarizinho, eu acho. Ah, chama eu, chama eu. Bora pro Tava. Ixi, ixi, vai, duro com o Rinaldi, mano. Ele vai me carregar? Carregar na Solaris é meio difícil. Eu não queria nem dizer. O que? Acabei de voltar com o bunch de retornado. Mano, tá 30 dias sem jogar no jogo. Deixa o começo. Caralho. Tava 30 dias sem jogar, velho. Não. Qual que são os bônus? Qual que são os bônus? Qual que são os bônus quando eu retorno os 30 dias? Ah, eu ganho. Paco econômico por 15 dias. Ganho um evento de login diferente. É bem estranho, tá ligado, só que como eu ia voltar a jogar. E ia fazer, sei lá, 25 dias, mais ou menos, 20 dias que eu não tinha logado. Aí eu disse, ah, vou esperar agora eu completar o script e volto. Tá. Por que não vale a pena não você ficar tentando jogar por causa disso aí? Tá, você tá na Coreia Nida? Hora de ficar apertando, tá aí. Ele tá. Qual é o nome? Ele, tenta aprender. Ex Nightfire. Ele é o Libertarianismo, né? Churupitas. Churupitas. Ah, é tudo difícil. Quem que é? O Libertarianismo não é outro amigo teu, não? É o... Você tem que tá no... Vem que sai em D2. Qual? Sai em D2. Tá, tá bem. Puxa uma em primeiro a gente sozinha. Até eu levar aqui ou... Ficar... Sem... Ele tem que configurar também. Você não deve ter configurado ainda, né, irmão? Sua equipamento da Soleri. Pois é. Tem que montar um set ali rapidinho. Tem que montar um set na própria interface da Soleri. Tô. Hoje um outro maninho aí que vai voltar pra Guido também. Tava passando raiva na Soleri aí, de... De... De guardi. Quem vai voltar? Fugêncio o nome dele, faz live. Tá ligado, lembro. Vendei se esse daqui é no mercado ou não é o armazém? No mercado, né? Tem preço de mercado, vende no mercado. Se é esse lixinho aí, esses quatro mil e pouco que você pegou aí, esse tu vende no NPC, qualquer NPC. Tá mesmo aí no NPC do mercado? Com o NPC do mercado não tem loja, entendeu? Tem que ser um NPC que tem loja. Você já tá fraca, né? Mercado lá só tem o armazém do mercado mesmo. Vamos mais tarde. No armazém, você tem que colocar no armazém e clicar em venda de item e selecionar, entendeu? É diferente do NPC de loja normal. Se você for no NPC de loja, entendeu? Vendedor de poção, essas coisas, é só clicar vender todos os pontos. Porque eu mato o bico mais rápido. Vai, mas você vai tá na frente. E eu vou tá indo mais pra trás. Era pra nós caímos. Se eu tiver mais forte, eu te ajudo tá. Se eu não ficar nessa lerdeza aí, Rinaldi, você desce do cavalo e você pega tudo que tá no cavalo, entendeu? Aí o seu cavalo fica rápido de novo. Ah, tem que descer? Tem que descer e aí pega tudo que tá no cavalo. Você vai ficar pesado, entendeu? Mas o seu cavalo fica leve. Aí tu monta no cavalo e vai. Não, não faz sentido, não. Mas não é possível. Mas não, não tem que descer e não. Você fica culpado em joguinho de fada. Ah é, pra você, eu vi alguma só, jogando solar aí, 3x3 pra interesse. Acabei de iniciar um aqui. e aí eu tô aqui matando os bichos e tudo mais aí eu tô conseguindo mais dano do que eu mas aí eu acho que a XP é dividida ou pode ser que ele ganha um pouco mais mas a diferença vai ser muito pouco mais fácil ela ganhar mais para ela tá com menos level do que eu ganhar mais depende por exemplo você tiver no spot nível 40 entendeu aí você tá 59 ele tá 42 o coelho tá ganhando menos XP entendeu porque ele já passou o nível de tá começando a ganhar menos e você ainda ganha mais se você tá um nível abaixo meio que tem um cat up assim também de XP isso aí pode ficar tranquilo que é para fazer diferença que você tá com personagem leva 60 você viu o tanto que demora para upar o que eu tô mais forte eu mato seguir mais XP quanto mais rápido eu mato o lixo só para você ter uma noção essa diferença que vocês sonhar agora quando chegar lá naquela caverna no prot lá isso seria equivalente com uns três por cento quatro por cento no máximo eu não sei nem que que é bem então a esfera do Apocalipse lá para frente eu aprendo usar ela ela instantânea na aprende aprende já vendi já falei é que o que ela desustou e se não tem nenhuma outra descrição assim cara falando alguma coisa que a troca com isso não sei que valor de mercado provavelmente é um bichinho e aí eu posso ver se eu meditei agora eu não sei de volta eu tô pegando nenhuma nova não e a como tem isso com nenhuma também tem que fazer a coisa da da fada não é a coisa da fada a coisa da fada e ela demora sequência e como fez isso mas eu tinha ela já tava na eu não sei se tem o jeito dela não sei se tem 8 dias a 8 dias eu não trago já que é feito não tinha que passar tudo isso passou né eu não sei que eu peguei retornando é meu gostar aqui no que é fácil ter mais de 20 anos tempo passa voando piada não é nem isso eu tô moído mano mas eu vou pro seu primeiro cara por aqui é isso aí é isso aí é o pedaço da forte não entendeu é o que você tem que juntar sem desse daí para pegar o pedaço e aí eu também tô agora que conseguir matando e aí e aí e aí o que é o roger chama para assistir um fire e força não tem moral de assistir não é agora agora eu posso assistir quando você tiver outro dia por topo vai dormir já não quer dizer cê tô nessas uma hora parece que tu acabou de acordar o que não é nosso eu morro ainda pedo 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 vamos ver o seu filho da clica eu tô tomando muito sessiz e aí quando tem a forte a forte a forte não rápido e aí e depois esse aqui botou mal aí vai até o meio e aí e aí e aí e aí o charl premium até o charl premium pode usar forte infinito o personagem nossa o joão ficou fudido né por quê o treinante não tá chegando no pc dele vai vai me dá uma notícia boa dessa não não tô querendo rir hoje não ele falou que ia depois ir mexendo os bagulho e estourou o filho ele empata ligado né e deu merda lá e a gente tá passando toda a casa mais um pc dele brabo né o joão é muito inteligente não tem jeito tchau o naru não é que ele tomou essa carteirada logo do do arthur o 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 e agora é a missão que não quer se calar mas a gente é tão bom que além de não ter dívida externa a gente ainda empresta dinheiro para Cuba venezuela o 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 e a no a o o e eu vou mandar vem cá eu vou dar uma volta não sei o que ele também acabou olhando aí e tem um desse aqui o homem braga e pescador aí e deixou o cara matar aqui o cara eu vou tentar minha missão ter essa bolsa é o preço que não tá querendo me tomaram tudo aqui olha é o homem braga pescador não tem como sumir não aqui ó ele aqui ó não 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 vem aqui comigo é porque você fica aí você não segue você tá em tempo atrás aí vai para mim tempo atrás eu perdi XP a missão é aquilo aqui é e não vem é uma tesinha é só deu um foto mais um E aí E aí E aí E aí e o cara tá mais rápido que eu sei você sai da hora e apesar que o personagem é um dos maiores E aí 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 assim aqui sp ó e aí e aí E aí E aí E aí E aí e tem que pegar um ou não ou deus está em andamento é que você tem acho que não tem pega as outras é eu tenho uma leva 45 eu tô dando instante missão cumprida e não a gente tá tendo que fazer tudo de novo e aí está no 45 por isso que liberou estudo tá tendo que fazer tudo de novo o inventário altão de inventar que tá ganhando ganhou skin também cadê eu acho que ganhou a abrição baú não é arma o não se você abrir as culpa espaço o link para inventário ó que delícia e vai dar uma missão agora amor e aí não ganhei não deve que a próxima completar e o que tem pedra ver se tem pedra e aí o que que você vai fazer aqui ó a próxima aumentar a armadura na roupa mais três a hora você vai tirar a armadura a armadura tem que ler as coisas que que não tem como e aí o que que não tem como que não deu e aí você gastar ponto que a chance é pouco e ainda bem né se você tinha já tava ruim fica pior e aí o que você está e aí e aí a pessoa quebramos tudo num Pronto. Tem um monte de pedra. Agora eu vou tirar a tua de novo. Não, foca na arma. Na outra arma. Ela tá atuvala? Não. Aí você vai lá. Tá, agora tá. Tem que chamar o espírito pra você pegar as pedras, viu? Você chamou. Vai lá que ela vai te dar as pedras. Tá, agora. Tem que pegar uma armadura? Já, já peguei lá. Já peguei, já peguei, já peguei. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Vou pegar esse. Você pegou esse aqui de 200, 100. Peguei, mano. 200. O oposto de batalha tá em qual level? O oposto de batalha tá até onde? É, tá certo. É, eu fiz tudo certo, eu sei. É, eu fiz tudo certo, eu sei. Já se tem uma piada. Pronto. Agora. Acho que eu vou passar o capacete. Não passa as joias porque as quebra, né? Ah, não. Não quebra. Deixa eu ver as joias. Os brincos eu não lembro como é que faz com os naru. Os brincos naru. Boa noite. Tenta usar o cupom aí, amigo. O cupom é esse aí, velho. Vou tentar usar... Como é que usa mesmo o cupom? Ahn... Passa a lupa. Não deu esse. Não é possível usar o simultâneo. É porque eu já usei esse cupom, mano. Mas valeu. Acho que a gente já usou porque deu o simultâneo. Só que não era esse não. É, só que foi um código mesmo. Não foi esse aí, não. Olha os bichos. Tá vindo aqui. 48 já. Já ativa a pedra um tempinho pra não gastar muito. O cacete, bota e louva então, né? Ué, pra não por os naru tem que comprar os itens naru lá, né? Os anéis. É ruim que esse aqui é só pd, mano. Prefiro pôr a joia. eu acho que tem uns anel lá que você compra os naru não tem que pular animação como é que eu vou direto ah tem como comprar eles né mano a hora que a gente ganhou um negócio para o papo 5 né a gente ganhou um item de 100% de chance para ir para o 5 né vai merda foi tudo tudo sim né isso meia a joia tem que comprar agora não vai arregaçar esses bichos eu já tava né mas aqui só da defesa e aí e completou a missão deles e a gente é o jogo até um mês o tempo todo de jogo que nós tinha jogado uns bocado bom depois tinha parado voltou agora e aí três meses três meses ah não, a gente começou em outubro, outubro, novembro e agora amor, tem pouco dia que nós estamos jogando isso aqui não, a gente começou a jogar com o João é, mas a gente parou e a gente parou um monte de meses não, mas conta porque a gente aprendeu muita coisa não, então conta com tudo deve ter um mês de dia ah, desde que a gente voltou é, tô contando os dias todos que nós jogamos E aí e dá para escutar ela de boa o que é que ela tá falando E aí é pronto amor agora tá imortal praticamente e aí E aí e isso gente eu ver a missão e ver se completou para ver onde é que mais vai E aí e E aí E aí E aí e não é a despítula você tem essa arma afiada aqui outro que eu te pônei onde ela é e eu tenho dado e o quê um dado eu fui eu ver E aí E aí E aí o meu irmão pegou tudo isso aqui né não se tenta fazer essas duas aqui ó as duas tá junto tá vendo E aí é pertinho o game que tá meio alto o game tá meio alto mano também tá baixíssimo aqui todo mundo fala isso que o meu game tá alto e baixar mais então é ódio do desktop e você foi de cavalo amor eu falei como é que tá agora se melhorou não não e aí ah não E aí 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 É, só que tipo assim É muita coisa, velho, pra aprender Muita coisa mesmo Não, mano, você nem trouxe água, pô, precisava tomar É isso aqui Ah, desce aqui Você passou no meio dos bichos tudo de água, ó, você fez isso, você faz Ah, eu tenho um char level 60, mano Eu criei essa aqui pra jogar com ela Ela tem um 60 também Só que ela não gostou da classe, não Quer que eu mato pra ver se conta pra você? Fica sem matar Aí, conta, tá vendo? Ativo U É um cristal da pedra, sei lá Espírito da pedra, não sei o que Tá cheio, olha Nossa senhora Olha o tanto É o melhor lugar Vou limpar, depois nós voltamos pra cá Quando eu descer nascer Parece que eu respalho aqui Pronto, vamos descer depois nós sobe É, eu gostei mais do outro, pai É que eu tive que tirar O do minha classe que eu mais gosto Pra jogar com ela, né Eu gosto das classes rápidas, mano Tinta três classes mais rápidas aí O que você acha? E de movimento é difícil É Leve lá pra frente o tamanho dos bichos, minha filha É gigante Esses bichos aqui não Leve 60 pra cima Vamos voltar lá, mano Aqui os bichos Vem cá Vem cá Vou até marcar lá Pra não perder Marcava também ali, ó Fiz nasceu, vem cá Vai Espera aqui não Acabamos As duas Beleza Agora deixa eu matar pra você Ah não Engaixa, vou pegar a missão com o espírito negro, velho Musa e marra é a mesma coisa, né Deu conta não Pegar o espírito, mano Pegou as novas missões dele Desce Ah é Decidi o parê Você fazendo E ganha a nipo Calma aí que eu vou comentar O falazar Aqui o grandão Morre Batei um Mano Mas aqui Vamos pro Berser que eu não sei Vai lá, amor Completa as quest Pega as quest Berser que eu não posso opinar Você pegou lá Pegou lá Três E a quatro Fica no mesmo lugar Vamos ver Compreendo as quest Tudo que eu fiz Todas Essas aí eu já fiz Por isso que ela mostra pra mim Peraí Cadê você Só o cavalo Aí o que que acontece Então O Berser que eu não sei Não posso opinar muito Mas em questão do Musa E a outra lá Vamos lá Movimentação muito paia Tipo assim Igual o ninja O ninja pra eu movimentar Um skill atrás do outro Combo, cooldown Aquela loucura Vamos lá Você só vai ficar dando Dash, dash, dash A mesma coisa Entendeu Aí eu não Eu não vejo Que você tem que ser rápido Você só tem que ficar Spamando o clique O mesmo clique Entendeu O que eu quero dizer Amor Sabe quando você vai ter A resposta Pra esse pergunto Desliga o humor Sabe Não Vai Quando você Lizar Quando você Lizar Na área De prêmio Com todos Eles Aí você vai ter Essa resposta Que aí você vai Ver o Qual que é É Também É Estranho difícil Assim Isso aí mesmo Que entendeu Espera aí Amor Espera aí Deixa eu botar Pra te seguir Deixa eu te botar Pra te seguir Pra ver se o meu Personagem Sai Não segue Vagabundo Fala que tá Seguindo Amor Deixa eu ver Onde é Pra eu marcar No mapa Amor Para e marca A missão Pra mim Eu vou Eu vou Pro chão Eu tenho Que sair Pela estrada Rapidinho Pronto Aqui ó Eu vejo Isso aqui né Atrapamento De ratão Tem uma missão Aqui pra mim Marco Tem uns Bios Azul Aqui Tem uns Bios Azul Ele se estrou Ah Entendi Então volta Eu já fiz Sei tudo Pau Eu vou Voltar Já passou Vai matando Só que eu deixo Cavaleiros Vai matar Ele Não Aqui Já tá Aqui dentro Esse que Só aqui dentro Onde você tá Fugindo Esse tomou Danão Mas É O ninja Eu achei Que Vamos lá Usando Skill É ninja Com noite Besaker Pois é Um desses Que eu interessei Além do ninja Foi a com noite Só que tem Aquele Bo A Caraca Noite É parecida De marco Ninja Se eu for Jogar de Conoite Ia ser Sucessão Porque Eu vi Ela é muito Rápida Só que Eu achei Duas coisas Paia Uma Que ela é Parecida De marco Ninja Eu acho Que rola Mais transformar Meu ninja Awake Em sucessão Do que Eu criar Uma Conoite E ela Ela tem Muita Pou Skill E o PVE Dela Precisa Ser Meipaia Por causa Dessa Pequena Variedade De skill Não Dá Pra Variar Fazer Grandes Variedade Amor Não Tá Tocando Seu Cavalo Aqui Tem que Deixar Lá Pra Trás Cavalo Infelizmente Aqui No Meio Da Estrada Aqui É Meio Perigoso Vagabundo Vamos Ali Comigo Acho Então Vou Deixar Meu Cavalo Aí Também Fiquei Tirado Aí Vai Completando Ah Mas Meu Grind De Ninja Eu Estou Achando Top Meu Ninja Awake O Ninja Tem Mais Skill Que Ela Muito Mais A Con Noite Acho Que Sai Pior Mas Nem É Questão De Nível De Grade Acho Ficar Sem Graça Mas No PVP A Con Noite É Bem Rápido Parece Vem Parece Ser Mais Rápido Com Ninja Pode Falar Verdade Aí Essa Que Eu A Chegou Rápido Também A Feiticeira E Criei Uma Cadê Você Amor Você Tá Patrox Você Voltou Vem 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 Pra Acá Pra Frente Eu Tenho Uma Missão Muito Doida Aqui Que Que É Isso Aqui Que Missão Que É Essa Que É Só Área De Treino É Missão Isso Que Não É Vem Pra Cá Que Eu Te Ajudo Amor É Mas Dois Matando Mata Mais Rápido Que Um Você Não Acha Não Pode Ser Mata De Um Lado Eu Mato Outro Você Completa Missão Mais Rápido Porcaria Rúss Ah Essa é a evolução Especial Nossa Fica do outro lado Aqui Ó Só Desse Lado Aqui Ó É Tá Dois Lado 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 Problema É que ambas São assim De tarde Elas Não tem Tanto Dano Em área Quanto As Outras Paz BD É Mais O Ninja Mesmo Tem Muita Margem Em área Eu Acho Não Pode Ser Igual Os Outros Personagens Mas Tem Muita Pra Mim Tem Mais Que Essa Feiticeira Sucessão Só Você Mirar E Vai Batendo Pode Ir Matando Vai Matando Enquanto Você Vai Me Seguindo Não Precite Parar De Matar Total Mente Reto Aí Já Achou Já Aí Eu Vou Te Matar Matando Outro Pode Ficar Até Um Pouco Longe Tem Ficar De Olhando Wi-Fi Agora PVP As Classes São Boas Depois De Dominar Total Tão 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 Menino É Agora O Ninja Acho Que É Mais Porque Pelo Que Eu Vi O Ninja É O Que Mais Tem Skill No Jogo A Variedade É Grande Sabe Com Noite É Questão De Só Pegar O Jeito Ali Porque Noite É Rápida Mas Tem Muita Pouco Skill Tem Muita NINJA Viver A Corsar As Despertar A Outra Pra você Vê Não É Impossível Ficar Decorando Nossa Você Viu Ninja Então Minha Fica Essa O Equino Seu Também É Cheio Desse Personagem Seu Não É Fácil Controlar Não E Requer Mais Um Personagem Stop Pode Matar Que Eu Tô Lendo Nada Aver Aqui Nossa Eu Sempre Recomendo Pra Quem Tá Começando BDL É Eu Gosto De Classe Assim Mano Desse Estilo Aí Por Isso Que Eu Tô Te Perguntando Essa Aqui Eu Também Achei Achei Que O Movimento Dela Meio Legal Dos Dois O Outro Lá Tá Vendo São Duas Missões Aí Você Para De Matar Os Outro Vai Só Nas Ou Se Quiser Completar Rato Aí Eu Preciso Gente Fazer Uma Fada Amor E Eu Eu Brindar Com Ninja Forever Pega Tudo Amor Aí Vai Liberar Duas Daquelas Que Eu Já Fiz Tem Tem Mais Mais Uma Né Tem Essa missão É chata Dessas Caveiras Eu Fiz Isso Tudo Hoje Amor Com Ninja O que Você Tá Fazendo Agora Essa Aí Essa Eu Acho Que Conta Porque Não Tem Essas Essas Do Espírito Acho Que Conta Aqui Ó Você Pegou Foi No Espírito Não Foi Olhar Aqui O Meu Marqueiro Véi Peraí Vagabundo Vou Abrir Espírito Negro Aqui Vem Pode Ficar Clicando Assim Só É Sem Graça Sem Graça Demais Você Não Vai Aprender A Jugar Se Só Ficar Aprende 5 Skills Só 5 E Usa Ela Vai Pegar Domino Dá 5 Escolhe 5 Se Usar Mais Nenhuma Pega Uma Que Anda Para A Frente Escolhe Começa Com Duas Skills Passa Para 3 Passa Para 4 E Vai Aprender Se Jugar 5 Rápido Mesmo É Pois é Por aí Você gostou Para caramba Do BZ Não Rápido Não Adianta Você clicar Rápido Não Vai Fazer Nada Não Aprender A Mover Rápido Combando Fazendo Combo Vem No Youtube Lá Combo Básico Tem Os Combo Pequenos Combo Grande Faz Isso Clicando Rápido Um Atrás Do Outro Tá Boa As Duas Agora Pegou Mais As Outras Estou Aqui No Cavalo Agora Jogo De Basic Ah Pra Grindar Eu Tanto Faz Eu Gosto De Grindar De Ninja Pra Te Falar Verdade Essa Aqui Não Tá Sem Graça Porque Não Tem Tanto Skill Não Tem Combo Ninja Eu Ando Mandando Mil Skill Aqui É Bom Até Andar Com Ninja É Rápido Saindo Aonde Tá Dando Uma Volta Muito Louca Olha Isso Agora Só Você Vim Que Assim Acabando Você Seguir A Seta Lá O Azul Quando Se Estiver Acabando A Missão Você Já Vai Indo Pro Lado Seu Cavalo Entendeu Não Vai Batendo Para Longe De Você Vai Batendo Para Perto Seu Cavalo Aprendi Um Skill Parece 50 Ah Não É Evolução Mano Comecei Imediatamente Porcaria Essa Tem que Tem que marcar eu fiz essas hoje eu vou fazer vai que eu tô te ajudando você pegou, você não sabe o que você tá fazendo não vai ter que marcar pra mim o mapa aqui tá vendo, já começa aqui, você pode parar o cavalo aqui se não você atravessa o mapa inteiro é aqui e aí dá para cortar um cara meio bão tudo bem aprendi um monte de skill, depois você olha aí, quando você deixa automático, lê aprendi, mas que o boa aqui, é tá quase velho não aprendi nada? não aprendi nada? não aprendi nada? deixa eu ver deixa eu agora tem como não ter aprendido nada não, mas que é só o fã aprendi isso, é porque eu acho que eu tô level mais que você também né é eu tô quarenta e nove eu tô quarenta e nove vem cá pega entra aqui é só uma é só uma um poço é esses bicho aí ó de lá você pulou aí rapidão tenta fazer isso tipo assim sem querer por querer você vai decorar usa 3 que você gosta tudo que eu tô te falando se eu gosto do jogo vai virar outra coisa tá amor, mas isso tem que respeitar se eu falar que eu não gosto de um jogo é porque se eu não gostar é porque eu não gosto e se também tem jogo que você não gosta e tá tudo certo mas o que eu tô falando de gostar e não gostar eu tô falando que se eu sempre fazer isso você vai gostar mais ah não, então mas isso não é uma certeza que eu tenho eu vou contar lógico é pergunta se os meninos ficarem clicando aqui o jogo vai ter graça nenhuma você chegar a fazer assim ah ah, então isso aqui é ruim ou você quer fazer ficar pior? por isso você joga de jeito desleixado do jeito que você tá falando tipo assim, talvez depois você vai achar que ah, mesmo assim eu vou gostar mal não, mas vai melhorar pergunte se você fica clicando igual doido eu vou ajudar eu vou ficar chegando o bicho apertando o botão aqui assim você tem que controlar o personagem é a mesma coisa que eu jogar um jogo de luta e ficar só apertando o botão eu não saber é a hora de defender, lutar, bater, soltar poder aí eu vou jogar jogo de luta eu vou durar nem um dia apertando tudo lá entende? escolhe três skills e só essa pra você prender e uma delas de mover pra frente não, isso aí é dash você é com shift? não, isso aí não é skill não só o personagem tem isso só o meu, ó não, tudo tem que saber o que você tá fazendo as vezes também o bicho tá longe você tem a skill de avança chega avançando que é skill tem umas skill que combo uma com a outra o que é isso? eu não upo mais não por que o meu personagem parou de upar? galera não, eu desisti não, tá doido ninja é o brabo o que é pra eu jogar com o georgia galera, por que o meu personagem não upa mais? o que que aconteceu? que está na frente demais meu personagem extravou no 49 o espirito vagabundo o espirito vagabundo por que meu personagem extravou o que eu estou aqui? meu personagem extravou e agora o que eu faço? pegou tudo? peguei tá parecendo isso aqui eu tenho que marcar alguma opção sem ser a primeira porque não é a sede lá o que não é esse aqui não pera ai o que que tem o espirito? o que que tem esse vagabundo? Ah não tem nada esperando seu problema aperta a terra e tudo aí Oh e aí 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 ó, você clicou em todas? Aí tá dando. Ah, então você me alcançou, então. Ah, o Pei, vagabundo, olha o tanto que foi. Ah, não. Pera, onde é que você tá clicando? Você nem sabe aí. Não, isso aí tem, isso aí é só instantâneo. Não é não. Sim, isso aí é só, acertei aqui. Vai usar a lágrima de não sei que lado você clicar aí. Isso aí você vai gastar um item que você vai ver depois. Aí você vai sofrer. Não deu ponto de morrer com... Não morri não. Você tava só... Um hit. Um hit? Não tem poção, eu acho que ele mata no hit não. Um hit? É viver na zona segura mais próxima. Olha lá, isso me tira muita vida quando eles acertam. Ficou aí... Vê? É isso que tá errando, vocês tudo acertar, só que eu tô usando a poção automática. Minha vida não vai descer. Minha vida não, você abre o inventário na frente dele. Tem poção automática. É isso que você fez um... E aí tem... Aí não tem PVP no season? Não, ele morreu foi para a mob mesmo, só. aqui não tem PVP não, pode dar PK aqui não, pode? a gente tá em e seu cavalo, pra onde foi? aqui, a gente tá no cavalo você não pegou 50 não? qual que as outras missões que você pegou? vai indo pra lá me mostra quando você tiver no cavalo aí que você já perdeu uma XP a fada tem um negócio também tem, tem que ficar atento o que que acontece, sabe a fada? a minha tem uma que eu posso ressuscitar na hora aí, ó, tá tudo azul ele tem um negócio deixa você ressuscitar instantâneo como se nem morresse e ainda é, você não perde XP quando morrer e você pode levantar antes que você morreu tem esse negócio de vida ó, já é aqui, já? não, não é não ó, você já tá aqui você tá aqui do lado é esses bichos? é o XP tava travado tá deixando os bichos ó, esse aí eu fiz tudo hoje com o ninja a ave grandona deu um hit nela Tem uma gigantona aí, você viu? Muito grande mesmo. A árvore é muito grande. Tá vendo que eu estou aqui no chão? Você tem que matar também, é bicho? Não, esse aí não. Tá azul. Valeu por seguir, jovem. Oh, meu Deus. Tchau. Tchau. Você tá vendo aquele 100% celular? Eu não te ensinei isso não. Debaixo da mana sua, da nossa mana, tem uma barra, 100%. Pode ir te proteger, pode ir matando aí que eu vou atrás de você, pra te explicar isso aí. Pode ser que eu já não me mata? Esse aqui mano bicho tá... Hã? Não precisa usar, é magia de bater. Aproveitei uso agora. Caralho, ainda tem pra trás. Pronto, pode ficar de boa aí que eu vou te matar pra você. Aí deixa o mouse lá. Não, na barra que eu te falei, né? Barra? Falei uma barra de barra da mana, né? Mana é isso aqui, né? Que? Mana, isso ali. É, mas você é da parte. É a sua mana real. Ah, essa é a minha. Qual? Não. Essa é a sua mana. Essa é a sua mana, essa é a sua mana. É aqui, é aqui. É. Aí que é a sua vida e essa é a mana mesmo. Tá, a gente também, mas é porque aqui também ajuda. Não, você é a da parte. Essa é a da parte. Essa vida aqui é minha e sou da parte. Não é do jogo não, se você não tiver a parte você nem existe. Deixa eu lá na barra que eu te falei. Ah, a gente tá, a gente tá aqui. Não, de barra da barra de mana tem uma barra vermelha, né, galera? Clica nela. Olha o botão esquerdo. Tá vendo essas habilidades aí? Tem uma que tá 100%, a outra você precisa de 200%, você não tem. Vai nessa de 100%. Não, 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 você trancou. Deixa lá pra você ler ela. Essa aqui ela normal, essa aqui ela bufada. E você só vai poder usar ela assim quando esse negócio aí tiver 100%, entendeu? Ela ativa automaticamente. Então, usa ela no bicho pra você ver. Ela vai usar diferente. Viu? Agora, olha, depois você usa... Você viu como é que foi diferente o efeito? Olha aqui, pessoal. Tá vendo? Tá vendo? Que que é bom saber? Então, tem que aprender tudo. Quando você aprender tudo, você vai ver que é jogar com esse personagem, viu? Você vai voando assim nas árvores, assim, ó. Ainda mais com o seu. Aí, quer ver? Espera agora. Agora, se você não tá 100%, usa aquela mesma habilidade pra você ver. Viu que foi só um tornadinho? Uhum. Aí quando esse aqui tiver 100%, toda vez que tiver 100%, vai usar automaticamente. pra você usar essa habilidade, entendeu? Ó, se você tá onde eu... É, gostou. É, você é bom no PVP. O PVP é ótimo isso aí. Pra você desviar ou pra você pegar o cara de surpresa. Pra você dar o balão. Achei que eu tinha tancado o bicho, mano. E quando você bate, esse vermelho vai enchendo. Tá acabando. Pronto. Acabou tudo? Não, acabou não. Vai voltar. Não, não, não. Vou fazer. Vou só completar esse que eu pego lá. Faz isso, senão você perde tempo demais. Ah. Ah. Eu não sei se isso aqui é a última. Eu tinha a das caveiras. Você não fez, não fez? Não fez? Eu vou te tirar. Eu vou te tirar umas caveiras, pô. como que você tem que matar um e matar um bocado bom das caveiras faltando da coruja vai indo pra direção do cavalo vai indo pra direção do cavalo vou chamar o espirito eu não sei qual que eu peguei eu peguei o traje peguei a hercules pera ai traje hercules eu não sei qual que é esse que eu peguei agora fodeu pegou olha lá só põe em cima você vai ver abre lá tá com nome esquisito eu peguei eu peguei eu peguei sai qual é o nome que eu peguei agora não tem nenhum desses entendeu deixa eu ver o nome que eu peguei o seu tá o mesmo nome que lá aperta ai aperta ai aperta ai não 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 para de ficar clicando deixa o mouse lá pra eu ler é só pra você ver o nome o nome Hercules 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 o Hercules foi o primeiro ou o segundo que você pegou? Hercules foi o segundo eu acho foi o segundo foi o primeiro foi o primeiro não pode pegar esse aqui olha lá não aqui fala ó Honra, Elmo é a mesma coisa olha ai pra você ver vê que tá diferente é o nome é Hercules igual o meu do Bart igual o meu que eu tô equipado dando personagem velho eu não gostei não gostei seria muito feio é esse aqui ó esse vai se ver aqui eu acho eu não sei qual que eu pego agora velho não sei qual que eu pego é pegar o ultimo eu ligo ah é é é é o mesmo Ah não é o mano é o mano vai viu Amor, já deu duas e meia, vou ter que ir dormir, que eu tenho um... Espera aí, deixa o cavaleiro nesta, pegou tudo aí. Estou prendendo as esquina nova aqui. Para trás e F. Para trás e F, irmão, você tem que estar com... Ele está fazendo isso. Ele lá foi perto. Apareceu. Olha. Você vai chegar atrás, olha. Força que tem, olha. Olha. O que você está no céu? Como é que você está no meu? Ainda é nos bichos, né? Olha os bichos ali, a árvore ali. O que você está no céu? O que você está no céu? Tem que olhar para trás. Olha. O que você está no céu? Olha, está no céu. Tem essa tabula aqui. Por outro lado. Aqui mesmo. Ah, tem. Vamos lá. Entra aí. e não mostrou lá em cima o meu e já já é essa eu mostrou o meu mostrou em outra cidade talvez colocar esse aqui que tá do lado mas também com esses tablo aqui que dele o rei pensam que tá bom não pô e parece que que cara ali para ganhar conhecimento e aí não vai ter que ir lá tá vendo esse personagem aqui mas tem esse aqui na cabeça e vai ali para você ver como eu já conversei tá vendo esse pontinho aí vai dar um barulho enquanto eu acho que vai ter que precisar mais no futuro você quiser pode não tá aqui do lado se quiser pode ficar aí pode sair e eu que vou ter esse trampo que eu jogo outro show e aí eu preciso escavar e eu prometo fez bastante missão para eu sei e agora eu peguei duas armaduras igual para vergonha o amor o cara aqui então né e lives e não tem depois pessoal não sei se eu vou jogar hoje ainda e aí e aí e aí